Projeto Voluntário da Unesp oferece aulas de Aikido de graça aqui em Bauru. A arte marcial que trabalha força e harmonia é uma boa opção para quem quer movimentar o corpo e acalmar a mente. E tem os destaques da Agenda Cultural para você começar bem o fim de semana. Sexta-feira, 16 de fevereiro, o Unesp Notícias está no ar. Boa noite. Aliar evolução física e mental. E o melhor, sem ter que agredir nenhum adversário. Esses são os principais conceitos do Aikido, arte marcial surgida após a Segunda Guerra Mundial. Graças à iniciativa de um professor e à ajuda de voluntários, um projeto da Unesp oferece aulas dessa modalidade de graça desde 2004. Primeiro, uma sessão de alongamentos pausada. Estica a perna, movimenta o braço, coloca o joelho no lugar, agacha. Depois, um treino para aprimorar a queda no tatame. Em seguida, hora de fechar os olhos, conectar corpo e mente e agradecer por mais um início de aula. Parece roteiro de uma arte marcial como qualquer outra, mas quando começa o treino dos movimentos é que percebemos que tem algo diferente. No Aikido, o corpo flui com leveza e não há pressa. O professor tem tempo para explicar direitinho como se faz. Outro diferencial, nesta arte não há competição, então nada de agressão entre os praticantes. Basicamente, o Aikido tem como preceito essa questão de harmonizar você e o oponente, entre aspas, numa forma de você ser uma coisa só com ele. Então, você gera essa conexão entre as pessoas e você consegue conduzir a energia que ele está te passando, as intenções que ele está te passando, você conduz ela para o outro lado e se previne disso. As aulas de Aikido são oferecidas de graça em um projeto do curso de Educação Física da Unesp. A iniciativa veio deste professor, em 2004, como uma forma de aprimorar a formação profissional dos alunos. Não existe técnico de Aikido, técnico de Karate que sabe detalhes para explicar. Tem que saber fazer. Esse é um aspecto da cultura oriental que vem embutido nas artes marciais, que é fundamental para a possibilidade de prática do profissional de Educação Física. Entender como é que praticar muda interiormente. E não só emocionalmente, mas muda também cognitivamente, dando rumo para a vida das pessoas. Os praticantes têm diversos perfis. O Roberto, por exemplo, buscava uma arte que proporcionasse uma evolução completa do corpo e da mente. E achou há dois anos. Trouxe vários benefícios para mim. Um deles é em termos físicos, que eu emagreci bastante. Emagreci cerca de 15 quilos de quando comecei a treinar o Aikido para cá. E em termos mentais também. Uma arte marcial ajuda muito a gente em termos mentais. Se torna uma pessoa mais calma, uma pessoa mais controlada. Tudo isso eu senti ao longo desses dois anos. E assim, já não consigo mais imaginar minha vida hoje sem continuar a prática do Aikido. Já o cirurgião dentista Darcy almejava espantar a acomodação e enumera as conquistas. A saúde em primeiro lugar, o equilíbrio, isso te dá uma outra dinâmica. O corpo fica melhor, você tem mais flexibilidade, você tem mais disposição. Até para trabalhar, no caso da minha profissão, fica até melhor para trabalhar. O projeto se mantém graças ao voluntarismo de pessoas como o próprio Lucas. Ele foi aluno do projeto quando cursou Educação Física. Atingiu a faixa preta e hoje, mesmo já formado, é um dos responsáveis pelas aulas. Me foi passado, então é minha responsabilidade que isso continue. Assim como foi do nosso sensei iniciante, ele ficou aqui, até fez mestrado fora, doutorado fora. E quando ele teve que partir, isso caiu inicialmente na mão do sensei Vinícius. Ao mesmo tempo, aos sábados ficou comigo e hoje a gente reveza isso. A faixa branca, a faixa preta, minha vida foi do zero ao cem, né? Então tem uma transformação total. São atitudes como essa que permitem a renovação constante das turmas. É o caso da Clara. Aluna de cursinho participou da primeira aula no dia da gravação da reportagem e já percebeu os benefícios. Me trouxe uma calma e já abaixou um pouco a irritabilidade e a sensação de nervosismo que eu estava antes. Uma calma que conquistou a Clara, o Roberto, o Darcy e todos os outros alunos. O projeto de Aikido da Unesp é aberto a toda a comunidade. Para saber como participar é só ligar no telefone 3103 9617. E só para reforçar, as aulas são de graça. Vamos saber como fica o tempo no fim de semana. As informações do IPMET e do CPTEC no Mapa. Neste sábado, uma massa de ar seco atua em grande parte do interior do estado de São Paulo. Com isso, o predomínio é de sol aqui na nossa região. Ainda assim, podem ocorrer pancadas rápidas de chuva em pontos isolados. Essa condição se mantém até domingo, quando novas áreas de instabilidade voltam a se formar, trazendo chuvas mais generalizadas. Neste momento, a umidade do ar está em 60% e os ventos são de 3 km por hora. Hoje, a temperatura variou entre 18 e 30 graus. Amanhã, a previsão é a mesma, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Depois do intervalo, tem as dicas de lazer e cultura aqui na nossa cidade, para você se programar para o fim de semana. Nós voltamos já já. Chegou a hora de conhecer as opções de cultura e lazer para o fim de semana. E a gente começa com uma dica de exposição fotográfica. É a amostra Bromélias, da fotógrafa Fátima Sandrin, aberta à visitação lá no Jardim Botânico. O repórter Otávio Frabetti foi conferir o que os visitantes vão encontrar por lá. A exposição Bromélias é resultado do trabalho voluntário da bióloga e fotógrafa Fátima Sandrin, que registrou a coleção de Bromélias aqui do Jardim Botânico. Eu converso com o Luiz Carlos de Almeida Neto, que conta para a gente um pouquinho mais de como funciona essa exposição. Luiz, o Jardim Botânico abriga uma grande diversidade de espécies aqui. De onde elas vêm? Bom, o Jardim Botânico abriga hoje 601 indivíduos dessa família, de 86 espécies diferentes, sendo que 13 ameaçadas de extinção. Essas Bromélias são da região Amazônica, Cerrado, Mata Atlântica e os Pampas, e estão representadas aqui na coleção do Jardim Botânico de Bauru. Essa exposição desperta nos visitantes uma conscientização sobre a importância de preservar essas espécies de Bromélias? Com certeza, uma das ideias da criação de todo esse espaço, do centro de visitação, e essas exposições fotográficas que ocorrem aqui, é justamente isso, criar e despertar o interesse e a sensibilização das pessoas. Então a gente procura retratar aqui toda a temática que envolve os trabalhos do Jardim Botânico, e nesse caso específico dessa coleção, a coleção de Bromélias. A exposição fica à disposição até quando? Quais são os horários de visitação? Sim, essa exposição fica de fevereiro a março, os horários de visitação são de 8 da manhã às 16 horas, todos os dias. Entrada gratuita? Sim, entrada gratuita. Tá certo, Luiz. Muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Todo mundo então está convidado. O Jardim Botânico fica aqui na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, quilômetro 232, o acesso é feito pelo estacionamento do zoológico. Otávio Frabeti, para o Nesp Notícias. Vamos agora para as estreias nos cinemas. Mais um filme da franquia Marvel chega às telonas. É a história do Pantera Negra. O herói é Tchala, príncipe perdeiro de um reino fictício na África. Depois da morte do pai, ele retorna ao país para ser coroado rei, mas no caminho precisa enfrentar inimigos que põem em risco a soberania do povo. Não desculpe. Eu nunca desculpe. A revolução não será telecione. Eu esperava minha vida toda por isso. O mundo vai começar a acabar. Eu vou arragar tudo. O que acontece agora determina o que acontece para o resto do mundo. Pantera Negra está em cartaz em todos os cinemas e a classificação é de 14 anos. Outra estreia é o drama Moody Bound, Lágrimas sobre o Mississippi. Depois da Segunda Guerra Mundial, duas famílias, uma branca e uma negra, se mudam para uma cidade às margens do rio Mississippi. Na vida rural, as histórias delas se cruzam em um ambiente marcado pelo racismo. Por que long have you been back from overseas? Um, just a couple of weeks. Much obliged, Mr. Triple Banks. You can give yourself a wonderful day. Take care. Put it on the line! It's alright. It's just a car. It must have backfired. My nightmare's always the same. I scream. But it's nothing coming now. Our family's in trouble. You understand that? Do you? What's the worst thing you ever did? You betray your own blood. You can't even see your own wife as miserable. Silence. Oppression. Fear. E olha só uma curiosidade. Esse filme é uma produção original da Netflix e está concorrendo ao Oscar em quatro categorias. Música original, fotografia, roteiro adaptado e atriz coadjuvante. Mudbound e lágrimas sobre o Mississippi está em cartaz apenas no Alameda. E a classificação é de 16 anos. Vamos agora de música. A gente separou duas opções de shows no domingo. Às quatro da tarde, quem se apresenta no Sesc é o cantor Rô Custódio. O músico traz para o palco releituras de grandes canções do Clube da Esquina, um movimento musical mineiro que contou com nomes como Milton Nascimento, Lô Borges e Flávio Venturini. Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança ele vem pra me dar a mão Há um passado no meu presente o sol bem quente lá no meu quintal Toda vez que a bruxa me assombra o menino me dá a mão E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir Amizade, palavra, respeito Caráter, bondade, alegria e amor Pois não posso, não devo Não quero viver como toda essa gente A apresentação vai ser na área de convivência do Sesc e a entrada é de graça. Ainda no domingo, às seis da tarde, o Joker Bar apresenta o músico Flakes que lança o projeto 10 músicas, 10 histórias. Em 2016, o cantor propôs uma brincadeira no Facebook. As dez primeiras pessoas que comentassem a postagem dele seriam escolhidas pra inspirar uma composição. E o resultado foram essas dez canções que vão ser apresentadas neste domingo. Veja o trecho de uma delas, Wanderlust. Sempre em frente Vou cantar e sorrir Mas eu vou seguir Sempre em frente Vou cantar e sorrir Guiado pelo vento da vida O show de Flakes começa às seis da tarde no Joker Bar, na Avenida Getúlio Vargas, 2216. A entrada custa cinco reais. Para a gente encerrar, uma dica de samba. Amanhã o Sesc recebe o show da cantora Dorina. Na estrada, desde 96, a carioca homenageia grandes nomes do samba brasileiro. Aqui para Bauru, ela traz o lançamento do CD Sambas de Aldir e Ouvir, com composições de Aldir Blanc. A apresentação vai ser às oito da noite, no auditório do Sesc. As entradas custam de cinco a dezessete reais. É com um pouco do som de Dorina que a gente se despede hoje. A partir de segunda-feira, o nosso encontro aqui no Nesp Notícias é em novo horário, um pouco mais cedo, às cinco e quinze da tarde. Um bom fim de semana para você. E até segunda. Tchau! Onde houver, talvez ou não, eu vou sim Com as próprias mãos andar a pé ao bom fim E num chaxim eu vou plantar Um baita de um tchiquitibá Enraizar mesmo sem chão Só um dom é vai crescer em olhar E todo mundo vai cantar Que eu conquistei teu coração Música Legenda Adriana Zanotto